Malas prontas, bilhete na mão, ação! Participa nos palpites dos Oscars 2023 do canal Hollywood. Esta é a tua passadeira para LA. Vai até canalollywood.pt e dá o teu palpite sobre quem achas que ganha os Oscars deste ano. Quem tiver mais palpites certeiros sobre os vencedores dos Oscars, então ganha a viagem a Los Angeles para duas pessoas. Ação! Mais ação! Ação sem parar! Ação sem parar!